Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a troca de óleo do nosso Fiesta 1.098. Eu vou estar falando um pouquinho para vocês por que eu fiz, com quantos quilômetros eu fiz e quanto eu paguei também, beleza? Se você não quiser perder nenhum conteúdo desse projeto, já se inscreve aqui embaixo, tá? E quem puder ajudar financeiramente você pode se tornar membro para participar também do nosso grupo do WhatsApp, beleza? Bom galera, vamos lá. Para quem está por fora, esse carro aqui é o projeto novo do canal. Eu peguei ele tem mais ou menos uns 15 dias, tá? E eu mandei fazer a troca de óleo dele, né? Porque a última troca tinha sido feita há quase um ano atrás, né? Mais ou menos. E a quilometragem já estava para bater também, né? Então eu acabei realizando a troca dele, né? Porque como vocês sabem, tipo, o óleo é uma das coisas principais, assim. Ainda mais quando você compra um carro, né? É sempre bom você trocar o óleo, correr, fazer essas trocas assim, né? E ainda mais, tipo, porque se vocês repararem aqui no canal, a gente dá umas esticadas no carro. Então o óleo é uma das principais coisas que tem que estar em dia, né? O óleo junto aí com a manutenção do motor, beleza? É, bom, vamos lá. É, vou mostrar aqui para vocês. Ó, o carro agora ele está com 109.806 km, tá? É, pelo ano do carro ele está pouco rodado, né? Mas o óleo, independente de quilometragem, você tem que trocar. Mesmo que você não rode a quilometragem necessário, é por conta do tempo também, né? E eu acabei trocando, né? Ó, a troca foi feita com 109.400, né? E a próxima vai ser com, acho que é 5.000 km, 114.000, né? É, 114.000. Nossa, olha aquele polinho vermelho com Chrome Delete. Bonito, hein? Então vamos lá. É, o óleo que eu coloquei nele foi um 20W50, tá? O polinho vai passar ali, ó. Bonitinho, hein? Fez um Chrome Delete. Show de bola. Então, o óleo que eu coloquei nesse carro aqui foi um 20W50. Galera, esses carros mais antigos assim, vai usar um óleo mais grosso mesmo. Isso aí é normal, tá? É, da Cedelco, né? Se eu não me engano, é isso o nome da marca. É, óleo bom, né? Então, ó, aqui para falar para vocês, eu estou com a folha dos gastos aqui. O que eu fiz aqui na oficina aqui perto de casa, né? Fica aqui no Jardim Paulista, para quem for de Inderatuba. Se quiser fazer uma manutenção lá e falar que veio por esse vídeo aqui, tamo junto. É, bom, vamos lá. É, dados do veículo, Ford Fiesta e tal, 1998. Ó, o óleo, ele saiu R$25,00 a unidade, né? O litro. Então, foram 4 litros, o que dá aí R$100,00, tá? É, é o preço normal, galera. Quando eu trocava do Corsa também, sempre ficava nessa faixa, tá? É, esses carros básicos assim, eles são baratos de manter justamente por causa disso, né? É, daí eu troquei também o filtro de óleo, né? Galera, sempre que vocês forem fazer uma troca de óleo, troca também o filtro, tá? Se não, é a mesma coisa que, sei lá, você tomar um banho e usar a toalha suja, não muda nada. Então, tipo, porque o filtro, ele serve justamente pra filtrar as impurezas, né? Então, se você coloca um óleo novo e você usa o mesmo filtro, as impurezas vão estar lá. Então, vai acabar contaminando o óleo, né? Então, o filtro aí foi baratinho também, foi R$20,00, né? É, então, no total aí da troca dá R$120,00, né? É, com a mão de obra aí vai dar, sei lá, R$10,00 de mão de obra. Então, é bem baratinho, bem rapidinho também. Levou cerca de, sei lá, uma hora pra fazer tudo. É, e eu troquei também a junta ali do cabeçote, né? Porque eu tive que abrir o motor pra regular as válvulas, né? Então, acabou trocando a junta também. Cara, baratinho. É, mas eu acho que no mais é isso, tá, galera? Então, foi um óleo que vai rodar aí mais 5 mil quilômetros. Provavelmente eu vou fazer a troca com 5 mil, é, 6 mil, né, no caso. É, como sempre, porque, assim, ah, dando acelero no carro tem que trocar antes e tal. Sim, galera, realmente, se você usa o carro todo dia acelerando muito, é legal que você troque até um pouco antes. Ou se você anda muito tempo em rotação baixa, né? Por exemplo, se você mora em São Paulo e pega muito trânsito, fica muito tempo lá andando em primeira marcha e tal, seu óleo, ele acaba rapidão. Então, mas aqui em Deatuba é uma cidade que você pega trânsito livre, eu vou trocar conforme pede aqui o adesivo mesmo. E esse óleo, então, pra quem ficou com dúvida, é um 20W50, tá? E é um óleo que vai ser bem bacana aí pro funcionamento do motor, tá? Lembrando que é um motor aí já de 23 anos, né, galera? Então, é, bom, no mais é isso. Era só pra falar pra vocês. A troca de óleo ficou aí cento e... cadê? Cento e quarenta reais, né? Já com a junta ali. Então, é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei e se inscreve no canal. Se vocês quiserem mais vídeos do carro aí, deixa aí nos comentários que eu trago também. E é isso aí. Quem puder, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, galera, e até o próximo vídeo.